Autos e Parnaíba entraram em campo para mais uma partida do Campeonato Piauiense. O Autos, líder absoluto do campeonato e querendo segurar o resultado. E querendo também segurar a liderança, é claro. E começou na frente. Joelson faz 1x0 para a equipe do Autos. Não demorou muito para a equipe do Autos fazer o segundo gol. Outra vez Joelson. Ele marca o segundo dele na partida e o segundo da equipe do Autos. Mandando em todo o primeiro tempo, era a pressão total contra a defesa da equipe do Parnaíba. O Tubarão reagiu. Partiu para cima da defesa do time do Jacaré. Mas a pressão foi tão grande que o jogador Fabiano, de cabeça, diminuiu para a equipe do Parnaíba. Terminando assim o primeiro tempo, de 2x1 para o Autos. Com o segundo tempo, um time diferente. O Parnaíba foi ele que mandou no jogo e gostou da partida. Gostou tanto que o gol de empate veio. E Enris marca deixando tudo igual. Do lado do Autos, não conseguia mais furar o bloqueio da defesa parnaibana. Fechando o placar final em 2x2. No início do primeiro tempo, bem. Depois a gente deu uma caída, né? Isso não pode acontecer. A equipe adversária cresceu, nossos erros. Mas vamos continuar trabalhando. Estamos lidos ainda. E vamos em busca da nossa classificação no próximo jogo. Com o placar final de 2x2, a equipe do Parnaíba não consegue entrar no G4. E agora vai ter pela frente, dentro de casa, no próximo domingo, a equipe do River. O técnico Fernand Toner deixa bem claro em sua entrevista que empatar ou perder no momento errado complica a equipe dentro do campeonato piauiense. E agora vai para o tudo ou nada diante do seu maior rival, a equipe do River. É um campeonato com seis partidas apenas no turno. Uma derrota atrapalha tudo. Aquela derrota para o Piauí complicou um pouquinho. Mas a gente tem... Nós temos agora duas partidas em que depende só da gente, né? Vencer os jogos e buscar a classificação também para o segundo turno. Já do lado do Altos, o técnico Paulinho Kobayashi também analisa a sua equipe e acha que os erros deverão ser corrigidos até o jogo da próxima segunda-feira contra o Flamengo. Nós não vamos jogar bem todos os jogos. Acho que isso daí é uma coisa natural. Somos seres humanos, os atletas são seres humanos. Então, um dia a gente sabia que não ia ser... É meio maravilha. Mas eu acho que a gente tem que ressaltar a luta deles. Quando tomaram o gol, eles ergueram a cabeça. Ainda criamos outra oportunidade de gol. Mas, infelizmente, nós acabamos saindo com um resultado que não era previsto. De qualquer maneira, a gente continua com a nossa invencibilidade. Empatamos mais um jogo. Somamos mais um ponto. Acho que isso daí que é o mais importante.